oi galera mais um vídeo e essa vez aqui trouxe só a carabina a madona sereia e rainha tá buchão grande início do mês agora já já parem só as duas aqui botei no vale de uma grota aqui e acompanhar um uma abertura dança picada aqui de divisa minha com outro rapaz aqui e aí trouxe as duas para ver sempre tem um rastro de uma rajada por aqui carabina já tá batida já a carabina já tá batendo aí então camarada cortando picada ali e eu vim aqui madona ali querendo puxar o contrário e carabina e aqui foi aonde uma tela e aqui foi onde eu achei a última com a pretinha pretinha foi uma caça da pretinha foi aqui o último que ela que ela achou foi aqui e aí é de carabina procura a carabina o rastro de não tá muito legal é para uma batida ou que mais tarde e tudo mais já quero pedir quem não é inscrito se inscreva no canal da e aí dá uma força aí galera fazer esse canal crescer e comentar deixar o like dá uma força aí galera o mundo gritando ali mas tá cortando a picada lá o cachorro tá batendo aqui aqui é só serra pode olhar aí que é do lado é serra também e assim vai carabina A carabina é reta no raso ainda O topo do morro aí Subindo esse capim Muito em cima Vamos ver se ela consegue Buscar essa daí Descambou-bou-bou-c-n-e-scutou-t-o-mai Hoje aqui Estou sentindo o fato da rainha Da sereia Rainha no raso aqui Vocês sabem que ela está barulhando Muito A carabina está animada E aí A carabina está animada E aí A carabina está animada E aí E aí E aí E aí E aí E aí O carabino está longe, dando raça. Acabei de chegar aqui no lugar da aquação, já estava quase aqui, pouco do pau aí dentro. Foi chegando, espanou, vai descer de novo, agora deve ir para a água. Galera, espanou aqui, sacou o espanou, espanou com um pau, espanou, fez uma rajada grande. Descende, galera. Rajada bruta, viu? Peguei! Peguei! Grande, grande. Descende, eu vou filmar. Olha que espanou, turma. É grande, grande. Boa! E aí, a madona estava dentro do oco do pau. Agora está descendo para pegar o batido na carabina. Agora vai, turma. Mais um para a conta da madona. Madona foi buscar ela no finalzinho lá. Está muito dentro. Deve ser que isso não fique longe. Agora provavelmente vou entrar num buraco feio. Já achou ela na cama, correu, entrou num buraco de pau e agora espanou de novo. Vou descer para representar ele logo embaixo ali. Alião! 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 Está descendo, galera. Eu vou filmar mais embaixo lá, se não escorrega aqui e acaba machucando. Valeu! Se lá tava difícil, imagina aqui. É um louco de um pau lá. Aqui é debaixo de um tronco de um pau. Correu, espanou lá. Olha o lugar onde entrou. Lugar meio difícil, ó. Ali, Maduna! Maduna já entrou lá dentro. Cheguei que tava dentro do buraco, já brigando. Ali, Maduna! Aqui é difícil, ó. Não custa nada tentar, né, turma? Hoje as duas Fez a parte delas. Hoje só as duas. Ela só tá Bem pertinho de Paris, já. Tá as duas aqui. Mas se garantiram. Hoje deu bom, ó. Cadê, Maduna? Cadê? Tá fundo demais a bicha aqui. Esse cachorro não tá nem dando sinal. Latindo no mundo. Fundo, ó. Cadê, Maduna? Perigoso. O cachorro enganchar dentro. Aí dá trabalho pra gente. Ô, garabinho da ré-bruta. Valeu, turma. Até o próximo vídeo, hein. Vamos ver o que que faz aqui. Valeu. Tchau. Obrigado.